E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Final Fantasy X HD Remastered. Galera, é o seguinte, eu grindei bastante aqui, hein? Como eu grindei, mano? Vamos mudar as armas aqui, que a gente tá ocupado. Hunter Spear. Waka, tira catcher. Qual que é a bola que ele tinha que era melhor? Era Stony Touch. Era TKO. Cara, eu farmei pra caramba aqui nesse lugar, mano. E eu capturei todos os animais. Deixa eu trocar as armas e os personagens antes da gente continuar esse aqui. Brotherhood. Lulu não precisa, Auron precisa. Shimmering Blade é a melhor. Gorgon. Acho que a... Vamos colocar Shimmering Blade, vai. Bom, vambora. Eu já grindei aqui, fiz tudo o que tinha que fazer. Capturei todos os bichos que o velhinho pediu pra mim. Vamos continuar nossa saga aqui, nossa história aqui. Ver até onde vai rolar. E os mesmos inimigos. Antídoto. Eu tô com um item na Rico. Quando ela sofre um debunk, ela se medica na hora. Vamos roubar o robôzinho. Aí... Cribeu o robôzinho. Mata aqui. Nossa. Caramba. Beleza. Morreu. Essa arma... Essas armas de petrificar são extremamente roubadas, mano. Deixa eu curar os personagens. Com a Yuna. Cura. Deixa eu dar uma olhada nesse item que eu venho aí pro Waka. Essa S-Ball. Eu não me lembro dessa bola. É um ball... Ice. S... Ah, isso aqui é pra... Isso aqui é pra roubar speed do inimigo. Que é uma esfera que você consegue... Nossa, o mesmo tanto de inimigo de novo. Ela vai usar o antídoto. Vamos roubar o bicho voador? Aí, Poison Fang. Nossa, mano. Quanto dano. Está terminando. Os bichos estão dando muito dano na gente, cara. Ae, vambora. Mais um cong... Nossa, Marlboro. O que eu devo lutar? Eu não vou lutar com o Marlboro. Eu vou embora. Sai, Marlboro. Eu não vou lutar com o Marlboro. Tchau. O Marlboro é do demônio, mano. O Marlboro não é de Deus, não. Vambora. Vamos salvar aqui. Vambora. Eita. Quem foi que mandou a gente parar? O quê? Caramba. Caramba, mano. O que é isso? Que chefão é esse, mano? Bom, petrificar não vai funcionar com ele. Ele já é de pedra. Ele é resistente a ataque físico. Tá, então eu uso o que nele? Deixa eu dar Dark. Dark ataque nele. Caramba, ele é resistente. Resistente mesmo. Vamos lá. Lulu. Será que o Ate... Será que veneno funciona? Imune. É, obviamente ele era de pedra, então é imune. Nossa Senhora. Nossa, cara. Água. Ah, pouquíssimo dano nele. Vamos dar um Dark Buster nele. Não pega. Ah, pega sim. Nossa, mano. É muito dano. Errou. Boa. Cara, seguinte, mano. Eu não sei o que fazer. Qual ataque usar. Vamos colocar a Yuna pra curar os personagens. Eu não sei o que fazer aqui, mano. Vamos dar mais um Dark Buster nele. Quase matou o Akra. Será que ele é fraco contra... Gelo? Vamos testar. Caramba, mano. Ele não perde vida. Não, 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 não. Não é possível. Ele deu o AK na Yuna. Tá, vamos fazer o seguinte. Bota o Kimari. Vamos dar um Scan nele pra ver qual que é a fraqueza dele. Ele toma slogan. Ele toma slogan. Ele toma slogan. Tá bom. Cadê o Tidus? Imune, mano? Como assim? Cara. Eu não sei mais o que fazer aqui. Eu não sei mais o que fazer aqui, galera. Não sei mais o que fazer aqui. Beleza. Ele vai simplesmente matar todo mundo na porrada. Eu não sei mais o que fazer. Vamos buffar todo mundo. Vamos. Vamos sumonar um bicho aqui. Vamos sumonar o Bahamut. Caramba, mano. A entrada do Bahamut é incrível. Vamos dar mega flare nele. Oito mil e novecentos de dano. Caralho. 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 Matou o Bahamut. Caralho. Caralho. Vai ser assim. Deixa eu usar o Auron. Porque o Auron é muito forte. Vamos dar armor break nele. Ae. Tiramos a resistência dele. e ele contra-ataca com ataque com esse ataque aí mano como dar reflexo em todo mundo o fai evasão e vai ser mais difícil tomar porrada vou curar o auron pra ele não tomar hk nossa ainda bem que eu curei ele nossa ainda bem que tem eu pra curar aqui que porra tá isso aqui não vai funcionar nele eu teme eu acho que isso aqui não funciona mas vamos usar vamos ver se funciona reduz hp máximo e é sacanagem mano vamos dar protec no auron nossa senhora mano bicho forte da porra mano vou dar protec em geral blizzara vamos ver se funciona ah deu bastante dano isso vou diminuir a força dele toma o auron é muito forte cara quase vamos lá vamos trocar vamos tá rico vamos roubar ele nossa lunar por tem nem sei que que é isso nossa senhora ok ele só não matou ela por causa da habilidade e aí e aí e aí cura meu deus do céu Caramba, mano Se não fosse a Yuna Nessa luta aqui Morria todo mundo Será que o Atera dá mais dano do que o Blizzara? Ah, o mesmo dano Basicamente Deixa eu bufar os outros com Raze também Eu tinha esquecido de bufar Caramba, mano Que roubado Chute em SAR Será que funciona? Ah, só deu dano Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só Mano Bora lá Hum Lezara Parece ser o mais forte Nossa Pouquíssimo dano, mano Vamos sumanar mais um Vamos sumanar a Shiva Eu vou chegar dando especial Porque ele vai matar ela Caralho Meu Deus do céu, mata a Shiva Matou Não tem como ela se curar Ela não tem Ela não tem Ah, mano Caramba, mano Que luta foda essa, cara Eu vou ter que dar protect Na Lulu de novo Ai Mano, ele contra-ataca Isso é muito roubado, galera Ele não só toma as porradas Ele contra-ataca toda vez que ele apanha Cadê o Waka? Acho que eu consigo matar ele com Waka, mano Fica dando Dark Buster nele Ele erra os ataques pra sempre Opa Pera Ah, ele tá com todas as defesas Olha só, mano Vamos lá, Yuna Vou ter que dar Enzuna nele Então a partir de agora Ele só toma dano físico Mesmo ele tanto com todas as resistências Vamos provocar ele Cara Eu tô com medo de dar um ataque muito forte Deixa eu pegar o Tidus E buffar o Auron, mano Não, o Auron já tá buffado Ah, eu dei mole Ah, eu dei mole Hum, vai matar o Kimari Não matou, mano Caramba Por pouco não matou Vai morrer Tá quase, mano Nossa Aí, deu pouquíssimo dano Morreu Caramba, mano Porra Caralho Que chefe ao difícil da porra, velho Galera Vou falar uma coisa, mano Caralho This isn't the way in That way leads down into the valley Wow, you know your way around, yeah Uai Por que que a Lulu ficou chateada? Vamos descer, então Vamos ver o que tem lá embaixo no vale Não que ela tenha ficado chateada Ela só falou uma parada O que tem pra cá pro vale Vamos falar com as pessoas aqui Ei, rapaz Não vem aqui, porra Vamos dar uma olhada aí Vamos salvar aqui primeiro Que bicho é esse? Tem veneno Beleza Não funciona O Dark Attack Envenenou o cara Nossa, envenenou os dois, mano Cara, os bichos são muito fortes aqui, mano Eu vou usar especial nessa cor Aham Parada é essa Eita, porra Todo mundo entrou Onde estamos? Onde estamos? A fé é dentro Como são os fiends Ei Isso é onde? Hum Onde? O que? O summoner que eu guardei Na minha primeira pílgrima Morreu Morreu Ah Caramba Ah Ah Caramba Euna Vamos lá A fé é que espera Esse era o caminho correto Esse era o caminho correto, mano Eu nem sei se esse era o caminho correto, cara Vamos voltar Vamos voltar Volta, salva aqui Salva aqui Que eu não sabia se esse era o caminho correto Vamos dar uma olhada pra cá, pô Antes de ir embora pra lá Vamos pra cá E aí, maluco Oh, porra Nossa Mais desse bicho, mano Nossa, ele é imune a Power Break Isso é cagado, mano Aprendi nada com o Lancet Não Ah, roubei Antídoto Ha, ha Destrói o robô roubando Nossa, mano Que ataque é esse Vou curar o cara ali Eu vou só bater Agora essa porra morre Ou leva a gente junto Levou o cara Caramba, mano Que bicho chato, mano Que bicho babaca Ele fica Nessa terra Onde Lady Yuna Yopun treinou Os sagrados cruzeiros Lady Yopun era um membro dos cruzeiros Antes de se tornar summoner Caramba Então teve um summoner Que era guerreiro Ó E essa espada aqui Obteve espada enferrujada Vamos lá A mesma coisa é sempre Vamos usar o buchido Vamos dar chute em star E subir Tchau Rouba ele Adeus O que tem pra cá? Nada Cara Cara, a gente pegou uma espada Enferrujada Isso é um item Equipamento Ou é um item chave Ah An old rusty sword Beleza Uma espada velha Enferrujada Ok A gente fez Nossa, mais combate Com esses bichos, mano Vai ficar lutando com esses bichos Não Sai fora Vamos direto lá no objetivo Da Da história Da missão Na real Antes de ir lá Meu Deus do céu Vambora Antes de ir lá Eu quero testar uma parada Eu quero saber pra onde Que o caminho daqui de cima dava Por que que eu Podia ir por dois caminhos Ah Então tem dois caminhos Às vezes Yuna Would just stare off Into the distance I finally understood Why She was Saying goodbye To the places She'd never see again Beleza Ah Então vamos voltar Vamos voltar então Vamos voltar então Que Que a gente Tinha outros lugares Outro lugar pra visitar Vamos por baixo A Yuna Tá preparada pra morrer Galera Por isso que ela Fica distante Assim Sozinha Olhando Vamos visitar Esse lugar aqui Primeiro Talvez a gente Corte caminho Não tenho ideia De como seja O que é isso Acerte o olho Correto Pra ganhar prêmios Phoenix down Legal Errado Mano Caralho Que dano foi esse Cara O dano que o bicho Deu no grupo Mano Que caralho Que foi esse De dano Tá Vambora De novo Ih Deu merda De novo Cara Que droga Mano Eu acho Que esses Bichinhos É o seguinte Galera A gente Pode bater Ou pode Não bater Eita Porra Que bicho É esse Eles Tem fraqueza Elemental Eles Castam Reflect Neles Mesmos Nossa Essa luta Vai ser Difícil Pera aí Vamos Buffar Haste No Auron Vamos A Fire Breath Beleza Nossa Tá Vamos dar Armor Break Neles Pronto Agora Sim O Armor Break É uma habilidade Que permite Que a gente Ter dano No inimigo E tire Essas A gente Tira Essa defesa Que ele tem Tira Essa imunidade A A Porrada Que o Bich Costuma Ter Mega Elixir O que A 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 O que é isso? Não me perguntem. Eles dizem que foi roubado de um templo há muito tempo. Com nenhuma fé, os summonadores não podem treinar. Sem treinamento, eles não podem chamar o final Aeon. Sem o final Aeon, eles não podem derrotar o sin. É por isso. Porque então o summoner não morrer. Hum... Isso deve ser o que o sonho estava pensando. Eu meio que concordo com ele. Não tem muita vida não. Cara, ele tem muita vida, galera. Eu não vou lutar com ele não. Dá bastante AP, mas não vou brigar com você não. Não tem muita vida. Opa! Nossa! Silence! Nossa, mano! Petrificou! O que é isso? Não! Não! Olha isso, cara! O que está acontecendo aqui? Vou matar esses inimigos rápido. Ae! Morreu! Relay o ataque. Ah! A Petrificou o carro também! Ae! Pronto! Você sabe o que é bom pra você, seu nojento Tá petrificando os outros, pô Beleza Só tem bicho de demônio aqui, mano O que é isso? Beleza Tá, que eu saiba em 5 turnos o Auron tá morto, se eu não me engano Tá, a Lulu é forte contra esse bicho aqui, se eu não me engano Water Aê, 2 mil de dano que dá Silence Buster Deu silence nele Deu aqui, mágica Morreu Ah, não é tão forte assim não Só não pode demorar a matar ele, se demorar a matar ele dá merda Toma Coma Não, 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 não eu não acredito eu não acredito nisso tá todo mundo cego e dormindo, cara isso é ridículo, esse jogo é ridículo ah lá, de novo não, que se foda tchau bicho chato da porra, mano eles ainda estão com o debuff? não nossa é um bicho pior do que o outro, cara morreu nossa, ainda bem que o Aka no grupo que não tem uma boa casa que é ele foi muito O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser gelo mesmo. Derek não morreu? Morre, caralho. Não acredito nisso. Morreu. Cadê a Yuna pra curar o cara? Ok, pegamos uma esfera nova. Tá, é o seguinte, eu vou curar todo mundo. Vamos salvar o jogo ali na frente. Não. Não. Não, não, 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 não. Não, não vou brigar com você, não. Tem sempre esse vaso, eu não vou brigar com ele. Essa urna. Nem ferrando. Não, de novo, não. Vai fora que eu vou brigar com você. Vambora, vamos pra cá. Opa. Mega potion. Um livro. Cara, não. Tchau. Esses inimigos chatos eu não brigo, não. Aê, letra O é Y. Beleza. Estamos cobrindo o idioma dos All Bags. Vamos salvar aqui. Agora a gente tá seguro. Vamos andar um pouquinho, ver o que tem aqui na frente. Ataque físico induz pólen. Ataque físico... Eu vou dar em mim o Haste. Vamos fazer essa luta direitinho? Ame. Da última vez eu fiz cagada. Opa. Opa. Vamos para a Riku. Vamos dar mix. Cadê? Bombe Cor. Eu queria dar dano de fogo nos inimigos. Mas parece que eu não vou ter... Eu não tenho aqui, tá? Espera aí. Bombe Cor e granada. Aí sim. Vamos curar ela. Granada de silence é muito bom, mano. Tem que manter todo mundo topado. Mais granada. Eu não devia ter feito isso, mano. Eu não devia ter colocado o bicho pra dormir. Aí, mata ele. Eu não devia ter dado porrada no bicho. Ah, eles não são tão fortes assim, não, mano. Opa. Pat, outro Guado Fiend? Não. Um não devido. Alguém que não teve a alma enviada. Ela é. Ela é. Ela é você, não é, não é, Lady Ginnum? Lady Ginnum. Me desculpe. Eu estava muito jovem. Ela é a pessoa que a Lulu não conseguiu proteger. A Iuna vai mandar a alma dela. Que porra é essa? Ela não deixa. Muito bem, então. Permite-me fazer o meu último trato para você. O meu último trato como seu guardião. Caramba, mano. Caralho, mano. Nada para roubar. Imune a sensor. Vamos curar geral. Vamos... Vamos tapar ele nele. Desfunciona. Imune. Caralho. Caramba, mano. Vamos lá. Protect na Iuna, para ela não morrer. Olha o cachorro de novo. Bateu no cara errado. Protect na Lulu. Primeiro eu vou me buffar. Eu vou dar focus. Cachorro de novo. Eu vou topar a vida da Iuna. Agora eu vou dar overdrive. Hum... Acho que o certo é Tundara. Deu muito dano não. Deu pouco dano. Eu diria. Vamos colocar o Aka. Aê, bateu. Aê, bateu tá te dando. Beleza. Quando aquela barrinha ali encher, eu tô prevendo massacre, galera. Eu acho que ele vai matar todo mundo Quando a barrinha encher Fudeu Ah, deu pouco dano Deu pouco dano Eu achei que ele fosse dar mais dano Mais cachorro Olha isso, mano Cachorro muito chato, cara Eu vou para geral Opa, o Filho dá bastante dano Vou colocar a Yuna para curar o Auron Churiken Nossa, deu mil de dano Caralho, mano Opa, está morrendo Protect Mãe número 6 Tchau, tchau. Vamos dar chute em Star nele. Toma. Nossa, não morreu ainda? Curar geral um pouquinho. Será que eu tenho que matar ele antes dele usar a habilidade? Tchau. 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 Será que é agora? Ele vai usar a habilidade agora. Tá, mato. Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Beleza.